Então, nesta terça-feira, dia 1º de agosto, 13 horas, estamos aqui agora na Escola Genesumazon, acompanhando a empresa Dutra e Porto, juntamente com a terceirizada, concretar a segunda laje. Nós já fizemos a concretagem da primeira laje, que está ali nessa parte de baixo, onde já recebeu toda a laje, todas as vigas e tijolos, e agora, então, a concretagem dessa segunda laje, que a gente está aqui acompanhando, está ali todo o pessoal trabalhando, e, posteriormente, nós ainda vamos receber a terceira laje para acompanhar esse segundo andar. Mas, adiante, então, a obra ficar coberta e, a partir dali, nós darmos conclusão a esta bela obra, que é a Escola Genesumazon, aqui no bairro Barro Vermelho. Uma obra de 1.500 metros quadrados, mais de 5 milhões de reais, e, com certeza, teremos aqui uma bela obra nos próximos meses. Querida, filha. Querida, filha.